Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar, fazer coisas que nunca fiz por terminar Eu não me importo, saindo a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus que sabe Me botar para um tão feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar, fazer coisas que nunca fiz por ninguém Niúda linda Niúda linda Tão bonita Fazer coisas Nunca fiz na minha vida Niúda linda Niúda linda Tão bonita Fazer coisas Essa miúda linda Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar Fazer coisas que nunca fiz por ninguém